A gente queria fazer uma leitura de uma personalidade que a gente gosta muito na televisão, que a gente acha que ela é uma ex-BBB, mas a gente acha ela muito talentosa, assim, ela tem a veia do entretenimento, assim, correndo, solta. Que é a Ana Clara, ex-BBB, que é apresentadora ali do Multishow, e às vezes ela faz umas apresentações, claro, sobre o Big Brother, e ela manda muito bem. Ah, é fofo. Ela manda muito bem. Olha, eu nunca assisti Big Brother, nunca. Tá perdendo, Vandinha. Não, mas olha só. Minha filha, mamãe, quando foi o Big Brother que essa menina participou com o pai, a Carol falou, mamãe, posso assistir o Big Brother hoje aqui no seu quarto? Falei, ah, Carol, Big Brother no meu quarto? E foi, Carol deitou na minha cama. Quando eu saio do banheiro e olho pra essa menina, eu me encantei. Eu me apaixonei por essa menina. O único Big Brother que eu assisti na minha vida foi com essa menina, inteiro. E você curtiu ela? Amo essa menina, sou fã dela. Você é fã? Eu também sou fã dela. E ela com o pai. Ela manda, eu adorava, ela dominava o pai. Liderança por aquele pai, aquele amor. Ele admirava aquela filha, né? Mas ao mesmo tempo, ele acabava obedecendo ela em tudo, né? Ela é muito líder, prática, objetiva, justiceira. Muito justiceira. E fez eu assistir até o final. Não, e ela, quando ela apresenta os programas, que ela, pelo menos essa temporada eu não assisti, mas teve uma temporada que ela enfrentava os integrantes. Ela é linda demais. Você fez isso e aquilo. E era irônica. E olhava pra câmera. Ela sabia fazer render, como eles dizem. Ela é danadinha. Ela é muito justa. Teve uma prova, não te cortando, teve uma prova do carro, que só sei que ali eles brigaram muito com ela, mas discutiram muito com ela. Essa menina, ela tava certa do começo, meio e fim. E ela lutou pela verdade. No final, ela não tava certa mesmo? Se fosse outra, Ah, tá bom, você tá errado. Não, eu tô certa, você tá errado. E ela foi uma briga naquele BBB. Na prova do carro. Eu acho que um dos recordes de prova de resistência é dela, até hoje, no Big Brother. Já são mais de 20, né? Caramba, o Big Brother podia trazer, assim, os melhores. Ela seria uma delas. Ah, é. Ela mandou muito bem mesmo. Mas desculpa, te cortei. Traziam de vez em quando, um ou outro de volta. É. Pararam com esse costume. É. Seria interessante. Essa menina é maravilhosa. Olha, Wanda Lopes, se você quiser fazer uma leitura da Ana Clara, seria muito bem-vinda, hein? Uhum. Então, por mais que eu seja fã da Aninha, né? Da Ana Clara. Certo. Ela... A Ana, ela veio na Terra pra brilhar. Então, ela já traz essa personalidade de liderança, uma linda filha de Inhansã, aonde não perde, né? Não joga pra perder. Muito justa em tudo que faz, né? Que é o que eu já citei no começo. E aonde esse ano pra ela, a partir de maio agora, ela vai estar mais num questionamento. Então, mês de maio pra ela, não é um mês de ação, né? Um mês também de tomar decisões, não. É o mês dela observar mais a situação de cada ponto da vida dela. É o mês que ela vai fazer uma reciclagem espiritual internamente muito grande, dentro do caminho dela. pra que em junho, né? A chegada de junho, a prepara pro segundo semestre. Que é onde, a partir de julho, é onde ela vem se destacando como ninguém. É um ano muito acolhedor, ligado a dinheiro e a trabalho. É um ano também que a colocará, a partir de junho, em várias fases. Essas fases, que vêm de junho a julho, coloca ela num tiro certeiro, ligado à carreira profissional, e visualizando, literalmente, os novos projetos. No ano de 2024, novela. Parcerias de novelas pro ano que vem, que vai também trazer a ela alegria muito grande. E é uma novela de destaque. Seria novela, antigamente era das oito, hoje é das dez horas da noite, né? No Globo. Então, onde é o ano que vem, ela vai participar de novelas noturnas, aonde ela se torna uma peça muito importante. É daí que o grande enredo dessa rainha começa a fluir. Um orgulho muito grande ela tem por si própria, aonde ela não joga pra perder. E o ano de 2023, aos próximos anos, a colocará dentro de um enredo muito positivo. 2024, carreira em relação à novela, aonde ela começa a se destacar com um papel muito importante. O que ela faz hoje como apresentadora, ela agradece a Deus a cada instante. E ela também é muito grata à emissora pela qual a contratou, porque ela agradece do começo, meio e fim. Já era fã dessa emissora bem antes de entrar. Hoje, participando, cada cena que ela faz nessa emissora, pra ela é um grande sonho, porque já era esse sonho desde criança. Aonde, através de um reality, o universo a fixou dentro dessa emissora, aonde ela não sai, graças a Deus, tão cedo. Veio e entrou para brilhar, até mesmo numa rotatividade de um destino muito satisfatório. Carrega a liderança, o mérito e também uma espiritualidade de uma intuição maravilhosa, muito intuitiva, aonde sempre traz, diante de tudo, a fé. O ano também se realiza a casamento, pra daqui a quatro anos. Não tem a tendência nem a finalidade de casar pra 2023 nem 2024. Em 2028, ela entra na realização do casamento, aonde mesmo montando a família conjugal, continuará sendo essa pessoa livre, aonde ela necessita da liberdade, porém com grande equilíbrio e dádivas emocionais. Maravilhoso aí. Parece incrível, né? Sim, muito incrível. E agora só vitória, né? Um pai maravilhoso também, é. O pai era uma figura mesmo. O pai era uma figura mesmo.